E aí DJ KR3, tá lançando mais uma danada? E aí KR... E aí KR3, porra! 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 KR3, caralho! KR3, caralho! KR3, caralho! KR3, caralho! Frini Pink! Atrevida no caô, ela quer ser tão maneiro Atrevida no caô, ela quer ser tão maneiro Fogo, 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 fogo do ponteiro Fogo, fogo, fogo no ponteiro Nossa história de amor é alucinação Agora noite de prazer, no horário de verão Clima natural, noite tropical Eu só cano pra buceta e tua buceta, só cano pra tu Clima natural, noite tropical Eu só cano pra buceta e tua buceta, só cano pra tu Clima natural, noite tropical Eu só cano pra buceta e tua buceta, só cano pra tu Atrevida no caô, ela quer ser tão maneiro Atrevida no caô, ela quer ser tão maneiro Fogo, 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 fogo no ponteiro Fogo, 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 fogo no ponteiro Nossa história de amor é alucinação Agora noite de prazer, no horário de verão Clima natural, noite tropical Eu só cano pra buceta e tua buceta, só cano pra tu Clima natural, noite tropical Eu só cano pra buceta e tua buceta, só cano pra tu Clima natural, noite tropical Eu só cano pra buceta e tua buceta, só cano pra tu Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Certo